Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Inter Cashback. Agora o Inter tem cashback nos seus produtos de investimentos. Pai, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vocês viram no vídeo que eu fiz sobre novidades na plataforma de investimentos do Banco Inter. Agora o Inter Investimentos é Inter Pai Investimentos. E agora o Inter acaba de lançar super cashback nos investimentos do Inter. É isso mesmo. Agora, fazendo investimentos na plataforma Pai do Banco Inter, você vai clicar na opção fundos e vai ver os produtos que tem o selo cashback. E uma parte das taxas, o Inter devolve metade para você na sua conta corrente do Banco Inter. Vamos à nota. Agora você aplica em fundos de investimentos e recebe dinheiro de volta na sua conta digital. É isso mesmo. Você investe em fundos com o selo cashback. E a gente te devolve metade da receita de distribuição relativa ao seu investimento. Resumindo, com o cashback de fundos, sua carteira rende ainda mais. Gostou? Então acesse o app. Saiba como participar. Vamos a um pequeno vídeo do Banco Inter. Estamos sempre pensando em como criar um sistema financeiro mais simples, justo e transparente. Um mundo onde conta sem tarifa é sem tarifa mesmo. Cartão sem anuidade não tem pegadinha. E investir não é coisa para quem tem muito dinheiro. E como a revolução bancária está só começando, por que não mudar também a forma de aplicar em fundos de investimento? Agora, quando você investe em fundos pelo app do Banco Inter, a gente divide a nossa receita de distribuição com você. E não estamos falando de pontos que vão acabar vencendo. É cashback mesmo. O bom e velho dinheiro na conta. Aí você se pergunta, mas como o Banco Inter consegue fazer isso? Sem taxas escondidas e sem intermediários. Simples. Criando um processo mais eficiente para você investir. Afinal, ninguém melhor do que você para decidir o que fazer com o seu dinheiro, não é mesmo? Por isso fizemos diferente. Criamos uma plataforma completa que te dá autonomia para investir como achar melhor. E quando você investe direto, todo mundo ganha mais. Mais autonomia, mais eficiência e mais transparência. Gostou? Então que tal começar agora? Acesse o app Banco Inter, selecione a opção fundos de investimento, aceite o termo de adesão e pronto. Você já pode começar a receber dinheiro de volta na sua conta. Basta procurar as opções com selo de cashback. Vem para a revolução! Gente, clicando então em PAI, investimentos, vocês vão ver aí, quero investir. Você vai clicar em fundos. Clicando em fundos, vai abrir para vocês aí todos os produtos disponíveis. E os que não estiverem disponíveis, vai estar com essa tarja cinza aí não habilitada. Vamos clicar no primeiro que vocês estão vendo aí, Interprimos. Firth, crédito privado, aplicação inicial, R$100. Aparece lá embaixo, dá para vocês verem, cashback, interrogação, e aí está falando fundo com cashback. O banco, como distribuidor dos fundos, recebe parte da taxa de administração do fundo. No cashback, uma parte dessa taxa será devolvida para nosso cliente e depositado direto na sua conta digital todo mês. Faça seus investimentos com o banco Inter e receba uma parte do dinheiro de volta. Vamos ver então a taxa. A taxa está marcando aqui, vamos clicar em detalhe do fundo. Então, a taxa de administração 0,40 e taxa de administração máxima 0,40. Então, o Inter te devolveria metade da receita com esse fundo. Está certo? Então, é bem simples assim. Por que o meu entrou direto? Porque eu já respondi o termo e concordei com esse produto do Banco Inter. Está certo? Então, se você for entrar pela primeira vez, clica em investimentos Pai, vai lá em fundos, tá? Quero investir, fundos, e você vai responder o questionário aí. Aprovou, você respondeu, concordou, pronto. Já pode fazer o investimento e receber seu cashback na sua conta do Banco Inter. Simples, fácil e rápido assim. Que legal, né? Mais um produto do Banco Inter. O Inter sempre trazendo novidades. Trouxe investimentos agora Pai, né? E clicando lá, você tem outras opções de fundos. Investimentos Pai. Muito legal, né? Achei interessantíssimo. E também o aplicativo do Banco Inter, mais moderno. Agora também com eSafe. Acredito que hoje, muitas pessoas se perguntando, né? Muito legal, né? Esse produto de investimentos do Banco Inter, na qual tem o cashback. Acredito que vai ganhar mais clientes fazendo isso, né? E estamos aguardando aí os produtos mais inovadores que o Inter está trazendo aí. Que são os cartões com tecnologia contactless. E quem sabe este ano ainda, um programa de pontos para seus clientes. Não é verdade? Este foi o vídeo de hoje referente à novidade cashback do Banco Inter. Vamos para os abraços, então? João Paulo, Distrito Federal. Um abraço, meu amigo. Lucas Cardoso. Grande abraço, meu irmão. Ítalo Dias. Um abraço, meu amigo. Bruno Fontes. Um abraço para você também. Gilberto Santos. Um abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus.